Rolão de Ney Batia O touro é É gringo Black Friday na Califórnia Um dos grandes encontros do Rodeio Xuxa É, esse touro também foi adquirido Pelo Chiquinho Núcio da Companhia Califórnia Lá no leilão do Tércio Miranda Touro que saiu por mais de 60 mil reais Touro difícil, roda na boca do Breti Quem sabe aí, uma das grandes apresentações da disputa final Romar, 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 Romar Ele ajeita, ele é o Edivaldo Ferreiro, o Moçulho de Andradina É um gringo Black Friday na Círio Rodeio Xuxa, o Rodeio Xuxa, o Chiquinho Núcio É patrocinador oficial da equipe Claudino e Matias Ele ajeita e trabalha O Borritel é a Luzina, a Liana é a Sucar E o Ternal pronto pra funcionar Alô, amigos da Profeta e Máquina São Luís Vai pra vocês Alô, Lucas, Alô, se a Moel me dá o nosso carinho É o nosso amigo Luzão, autorizou Abre-o 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 Abre-o, meu menino É disputa final do Rodeio Pode aplaudir É a CR rodando na contramão Olha o show Ele vai para o Barulho Claudinei e Matias O bom touro e o super calvão da CR E Devaldo Ferreira Estou com Produções É Rodeio pra valer Nos lugares que tem violeiro e bons catireiros Eu me sinto bem Gosto do caterete, canto com prazer Cururus também Gosto da moda, campeira, chote, rancheira Como ninguém Pra completar coleção Vejo o batidão que o pagode tem Vamos mostrar para o povo esse estilo novo especializado Canta com prazer, nós pode Porque o pagode já está famado É bonito a gente ver dois pinhos gemer bem arreplicado Misturado no dueto do nosso peito bem afinado Não se aprende nas escolas O tocar da viola e os desembaraços Veja só quanta beleza É por natureza o cantar nos passos Você diz que é cantador, deve professor Mas tu é um fracasso Já tenho visto o peão com fama de bão Mas ser ruim no laço Quem canta seus mal espanta Tristeza vai, alegria vem Não seja assim tão gavola Pegue na viola e cante também Violeiro meia pataca Da sua marca tem mais de cem Amigo cante direito Note os defeitos que você tem No nosso Brasil glorioso Tem o famoso rei do café O afamado rei do gado Nem é preciso dizer quem é Nós somos o rei do pagode Enquanto na bola o rei é Pelé Você canta e não entoa Reis tem coroa firme seu pé O Edevaldo continua com o cheque Ele acabou de dizer que está torcendo Para a Marrocada pular de acordo Está com o cheque de 10 mil Romara, Romara, vem aquele meu Guilherme Dias Prado Moço de Trangueira, Lagoa É o Somato Grosselzinho trabalhando tudo é É o que embala do mestre padronhado porritão É a usina aliena açúcar e etanol A todos os patrocinadores do nosso carinho especial Se inscreva no canal Rodeio ao vivo Se inscreva no canal Atlantis Vídeo HD Se inscreva no canal Arena Bruta do amigo Catevara Se inscreva no canal do Cão de Ney Matias no Youtube 94 anos de emancipação política e administrativa 34 anos de festa Ele sentou, ele balançou É um touro guampudo Preste atenção A gente bota pra fora, menino! Menino! Joga fora todo amor que eu te dei Ele sentou Autores homens, a porteira, o feminino A disputa é final, vai na minha garota É a Bahia andava 2019 Cadê o grito? Pode aplaudir? Alô, prefeitãozinho, preste atenção É na contra, não pula, fora, menino! Menino! Claudinei Matias Estoco Produções Aqui o sistema é chucro É grande meu desespero Choro lágrimas sequidas Fui traído por alguém Alguém que foi minha vida Uma lagoa de pranto É a minha residência Despreza é golpe doído Leva a gente à decadência Oh, virgem da conceição Ai, ai Me ajuda a ter paciência Moro na rua Moro na rua tormento Em frente à desilusão Travessa da falsidade Esquina da humilhação No quarteirão da tristeza Amargura não tem fim Lavo o roço com o branco O destino quis assim Por que será que a sorte Ai, ai Não quis sorrir para mim O cunhal da falsidade Sem pena feriu meu peito Durmo com a solidão Companheira do meu leito No jardim do bem querer Eu distraí passeando A saudade me apertou Pra casa voltei chorando E trouxe por companhia Ai, ai Só tristeza e desengano Na face deste planeta Ninguém sofre mais que eu O mundo está me arrasando Só desengano me deu Nessa triste solidão Minha esperança morreu Está nos braços de alguém O amor que já foi meu Quem mais amo nesta vida Ai, ai Não foi pra mim que nasceu Meu silêncio é profundo A esperança está morta O destino é uma espada Que sem piedade corta Ilusão me disse adeus Quem pra mim fechou a porta Da janela olho pra lua Meu peito gemido solta A brisa me desmachinho Ai, ai Seu amor nunca mais volta Nós dois na cama O que? O que? O que? Olha, parabéns Olha, parabéns a toda equipe Atlantis Superson Olha que potência Que gostoso Está redondo demais Parabéns alemão e toda equipe Olha, vale a pena Que show de som Parabéns a B&B Eventos e Estruturas Parabéns ao nosso prefeito Municipal Ciro E toda a comissão organizadora Que potência Isso é Atlantis Superson O melhor do Brasil Eu quis fugir do destino O que? Fugir da realidade Vamos, vamos, vamos Ele ajeita e ele trabalha É o Banderrissom Que o nível é o conhecido Sucuri O moço que representa Mundo novo é o som Mato Grosseu Se trabalhando na disputa Afinal O toro é um batismo Pra ele É da Pelagra do seu E o som Pelagra Ele ajeita e trabalha De 5 a 9 do mês de agosto Nós estaremos trabalhando Na Expo Mauro O rodeio da Expo Mauro Está de volta Estaremos de 13 a 16 de agosto Naquele da Sinali de Lis Alô, amigos de Lis Presente a vocês Na Expo Mauro Um carro Ou um pouco mais ainda Meu Deus do céu Ele ajeita o porritão É o aponês bus Pronto pra funcionar O porritão é o aponês bus Pronto pra funcionar A todos os amigos da aponês bus Obrigado a vocês aí Frutilha e sorveteria Obrigado a vocês Sorveteria Frutilha e o nosso carinho Ele ajeita e trabalha Bota pra fora Menino Uuuuh Uuuuh Watch me explode Vá, 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 vá Ele ajeita e ele trabalha O Andresson Do Oliveira O Sucuri É o homem que já ganhou Mais de 7 milhões Né Capivara Mas é em Guarani Né Mas é em Guarani Ele ajeita e ele trabalha O porritão é o aponês bus Pronto pra funcionar Agora e agora a disputa Afinal do rodeio É casa cheia É aquele da Sinali Havaí A Vim Festo É 2019 Agora e agora A todos os compradores de camarotes Obrigado a vocês aí A todos os patrocinadores Obrigado Bacana Festa Amora Country E a primalada e social A todos os amigos da Profete Máquina São Luís O nosso carinho Ele ajeita e trabalha É disputa É disputa É disputa Fina O quê? O que tem que fazer É? O que tem que fazer? O que tem que fazer? O Mato Grosense Ele entrou na disputa final Acumulando 332 pontos 2,5 ele vem, ele sabe a hora e agora meu menino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos Roteio em Tauru Ele tá no toque, o tempo vai acabando, sentou Autorizou a minha porteira, filma do Sucuri, vai na Sucuri É o Batman Prime, na Pia Maga e foi no terceiro andar Cadê o grito? Isso é a ZR, é a disputa final! Claudinei Matias Estoco, é rodeio pra valer Aqui a música não para, ao ritmo das esporas O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão quem mandou No lugar que tem tristeza Eu vou levar alegria Vou levar sinceridade Onde existe hipocrisia No lugar que tem mentira Eu vou levar a verdade Vou levar amor sincero Onde existe falsidade Quando eu daqui sair Vocês vão sentir saudade A terra hoje balança Vou aguentar o balanço Quem espera sempre alcança Eu espero e não me canso Cantando a gente avança Para depois ter descanso Cheguei trazendo esperança Cantando em tempo de avanço Vou soltar o inocente Vou soltar o inocente Vou rezar Vou rezar pra quem morreu Vou defender quem apanha Batendo em quem bateu Vou tomar de quem roubou Tirando o que não é seu Vou jogar com quem ganhou Vou ganhar pra quem perdeu Vou ganhar pra quem perdeu E para quem não tem nada Vou dar o que Deus me deu Se eu der tudo o que eu tenho Não acaba o que é meu A terra hoje balança Vou aguentar o balanço Quem espera sempre alcança Eu espero e não me canso Cantando a gente avança Para depois ter descanso Cheguei trazendo esperança Cantando em tempo de avanço É a grande disputa final Parabéns 34 anos de festa do peão 94 anos de emancipação Política e administrativa Chegando em nome do nosso Prefeito Municipal O Ciro Chegando em nome do nosso Vice-Prefeito Tuca Alô presidente do Pé-Quente O grande amigo Altemar Alô do grande amigo Matheus Delaceno Alô Paulinho Negreiros Obrigado Chegando sim Em nome de PIB Eventos e Estruturas Alô Emílio Brumate Alô André Brumate Alô Maricelo Baraldi Alô Minha querida Alô André Brumate A equipe Claudinei Matias Chegou Chegou Aí vem Uma das equipes Mais completas Do rodeio Completas Do rodeio Com vocês Claudinei Matias Alô Alô André Brumate É vocês Aí A galera dos camarotes Como é que estão Vocês Aí Sejam todos muito bem-vindos Em a nossa disputa final Do rodeio A galera da minha frente Como é que estão vocês Aí A galera da minha esquerda Tudo bem com vocês A você que nos acompanha ao vivo Através do Atrans TV Sejam todos muito bem-vindos Alô É a disputa final Vem ele na disputa final É o Vinicius Rodrigues O Mozo de Tapajipi Trabalhando ali O Tone é um clone Pra ele É a mafia do boi Ele é de campeão De Monte Alegre De Minas Ele é o campeão De Julio Mesquita Ele é o campeão De Campinas Ele é o campeão De Aparecida De Minas Alô Prefeito Ciro Veneroni Como é que está a pressão Aí Alô Tudo certo Meu menino Alô Altemari Como é que está a pressão Alô De Amigo Se abre De Eventos Tudo bem Sergão Alô Elton Como é que está a pressão Aí Companheiro Vem aqui Que trabalha É disputa É disputa Final Discount Box Wondering Like Turpentine In the Dream to get us Bud O Borrido É posto Atena 2 Autorizou Abril Abre a torre De Fé Marana Disputa Final Meu Deus Do céu Que que é isso Ajeita Cadê o grito Da galera Pode gritar Claudinei Matias Cinco vírgula setenta e seis Eles estou com produções Já derrubamos o mato Terminou a derrubada Agora preste atenção Meus amigo e camarada Não posso levar vocês Na minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo E sair de madrugada A minha nova empreitada Não tem mato e nem espinho Ferramentas não preciso Guarde tudo num cantinho Preciso de um cavalo Bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas E um couro de cavalinho Eu nada tenho a perder Pra minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus Que me livre do inimigo A empreitada é perigosa Sei que vou correr perigo É por isso que não quero Nenhum de vocês comigo Eu vou roubar uma moça E um ninho de serpente Ela quer casar comigo A família não consente Já me mandaram recado Estão armado até os dentes Vai chover balas no mundo Se nós topar frente a frente Adeus, adeus, preto, velho Zé Maria e Serafim Adeus, adeus, paraíba Mineirinho e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã Pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem que vir Eu chamo a atenção de todos vocês Eu tive o prazer e a satisfação De entregar um carro zero quilômetro Pra esse competidor Que vem se apresentando agora Na querida cidade de Itaguaí Ele representa vocês por todo o Brasil Quando abrir a porteira Eu não vou falar nada E eu quero ouvir todo mundo gritando Porque ele representa vocês É o Cristiano É que se eu não é o Moçulha Vai andando O Torre é uma giota Pra ele é da mafia No boi ele vem Três motos Um currículo Um carro também É o campeão de Itaguaí É o campeão de Barbosa É o campeão de Jamariúna Acumulando 261 pontos Preste atenção Quem vai torcer pro Cristiano Dá um grito aí Quem vai torcer pro Cristiano Dá um grito aí Ele vem trabalhando por aí O prefeitão Ciro Preste atenção Valeu a pena meu menino Valeu a pena Toda a comissão Morrigalizadora Alô Agostinho Vai pra você Alô Zé Cotinha Vai pra você também Quando abrir a porteira Vocês gritam Que eu quero ver Incentivando o competidor Ele fez Se ele analisa Ele balançou Torres ou grita Pode aplaudir É o Cristiano Claudinei Matias Mesmo assim Eu quero pedir pra vocês De uma imensa Sala de palmas Ao cowboy que representa Vai andava Por todo o Brasil Estoco No sistema caipira Companheira firme Eu peço Vamos cantar bem direito Não vamos mostrar defeito No estilo nordestino Eu sou filho de baiano Neto de paraibano Mas sou piracicabano Que canto desde menino Apesar de ser paulista Mas no estilo nordista Qualquer cabra Eu ensino Eu ensino No estado de Alagoas Eu venci muitas pessoas Eu ganhei de gente boa No sertão alagoano Quando cheguei na Bahia Eu cantei com voz macia A baianada dizia Viva o piracicabano Eu cantei dentro da linha Dentro da profissão minha Balancei o chão baiano Eu cantei de estula ao norte Eu disse Violeiro forte Nunca precisei de sorte Para me sair vencendo Até o presente momento Não é por convencimento Eu tenho um pressentimento Que nunca saio perdendo Meus versos são caprichados Além disso é bem cantado Conforme vocês estão vendo Eu entro na cantoria Na noite eu faço o dia E no campo da poesia Com nada me atrapalho Já topei violeiro macho Derrubei o seu penacho Joguei o caboclo embaixo E eu dou tombo Mas não caio Se um dia Deus me chama Eu morro Mas deixa a fama E minha fama dá trabalho Meus dias sem te ver Por quê? Por quê? Sendo difícil de viver Vem mais uma Vem mais uma Na disputa final É o Lucas Junior Brago Moçulina Goma Formosa É um bom mineiro Trabalhando ali O trono é o trem Bala É o trem Bala na Síria O rodeio dos Califórnia Do Chiquinho Noce O porritão É a luz E a Liana Açucareta Não aprontou pra funcionar É a última noite De espetáculo Na disputa final Parabéns a BIM Eventos Estruturas De 5 a 8 de março Estaremos em Penderneiras Uma festa linda Uma festa gigante Ele tem que trabalhar Bota pra fora Menino Sweet dreams I'm made of this Who am I? Ele sentou em cima da mão Ele avançou Autorizou Abre Abre a porteira Deu cavalo Meu Deus do céu Que que é isso? Claudinei Matias O entendimento Do nosso esporte Rodeio em touros Como diz as regras mundiais A nenhum momento O competidor Pode ser prejudicado Toro dá um culo Trembala E enrosca o chifre Na porteira Ele atrapalha O desempenho do cowboy Tira o cowboy Do assento do lombo E o Lucas Junior Tem direito A um novo toro Estoco Estoco E só as melhores Na casa branca da serra Lugar que eu fui residente Vou-me embora dessa terra Aqui vou viver ausente Mas antes de ir Eu quero que todos fiquem cientes De um amorzinho que eu tinha Tem um outro pretendente É duro a gente gostar De quem não gosta da gente Ai ai De quem não gosta da gente Ai ai Nosso amor de tantos anos Acabou tão de repente Neste golpe tão doido Franqueza fiquei doente Pra esquecer o nosso amor Vou pra lugar diferente Passa de braço na rua Com outro na minha frente Você faz por um capricho Sabendo o que a gente sente Ai ai Sabendo o que a gente sente Ai ai Nosso amor foi como o vento Que passou tão de repente O teu sagrado fingido É o que não me sai da mente Você foi a minha flor Mas em forma de serpente Teu retrato colorido Guardarei eternamente Eu sou como a flor do campo Que não tem seu pretendente Ai ai Que não tem seu pretendente Ai ai Agora eu acabei de crer Que o amor é uma semente Que semelha ao sofrimento Dentro do peito da gente Embora a voz não me queira Mas te quero eternamente Quem dizer que o amor não dói Franqueza digo que mente O desprezo de um amor Não há coração que aguente Ai ai Não há coração que aguente Ai ai Se ele é a gente ele trabalha É o Rafael Barribonzo Moço de Monte Anso O palco está trabalhando Na disputa final O tonel retrato Pra ir nasci Ele rodeia os Califórnia Alô os amigos da Meta Construções Empreendimentos Obrigado a vocês Alô Bruno Morrinha Alô Factor Alô Lucas Vidal A Meta Tira você do aluguel A Meta Realiza o sonho Da casa própria Parabéns Tinha bem Eventos e estruturas Alô André Brumate Alô Emílio Alô Marice Alô Maralde Tudo bem aí Ele sentou Torizou Abre Abre a porteira Foi embora Vai lá meu garoto É um retrato da Califórnia Na contravão Quando eu era morador Lá na cidade Não tinha tranquilidade Me via contrariado Pra me alegrar Procurava sempre um jeito Pois tinha dentro do peito Um coração abafado Ouvir contar Os encantos da natureza As paisagens Tem as belezas Que existem no sertão Então troquei Meu palacete elegante Por um rancho bem distante Na beira do ribeirão Acordo o cerco Com o sábia cantando E a siriema gritando Lá no alto da colina Então levanto Vou alegre e satisfeito Com a camisa aberta ao peito Lavar meu rosto na mina Agora vejo que encontrei o remédio Que veio curar o tédio Que tanto me maltratou Que tanto me maltratou Tirei pra sempre Minha gravata Seu moço Pois um lenço no pescoço Agora feliz eu sou Tirei pra sempre Minha gravata Seu moço Pois um lenço no pescoço Agora feliz eu sou Agora feliz eu sou É o Lucas Junior Braga O moço de Nagoa Formosa É o bom mineiro O torre é um bem bolado Pra ir na Síria O rodeio dos Califórnia Ele ajeita e trabalha Entrou na disputa final Acumulando 341,25 Ele vem Ele é tetra campeão De Carmo do Paraná E vem Minas Gerais Ele é o campeão De Unaí Ele é o campeão De Sagra Ele é o campeão De Pongaí Ele é o campeão De Presidente Olegário Ele é o campeão De São Gotardo Presta atenção Sentou Autorizou Abre a porteira Vai lá Vai lá Bom mineiro Vai lá Bom mineiro Claudinei Matias Touro bem bolado Da Califórnia Sujeto Oi Claudinei Nos grandes rodeios Pelo Brasil De cada 35 saídas Do touro bem bolado Apenas um competidor Que completa os 8 segundos Infelizmente Não deu para o Lucas Junior Que entrou na disputa final Liderando o nosso rodeio Mas infelizmente Hoje não deu Estou com produções No apito E no grito Tem o meu burrão de raça Que é uma taça Lá no meu retiro Pra falar mesmo a verdade Em qualquer cidade Ele enfrenta tiro Quando levanto o meu braço Ele espicha o passo E dá um suspiro Meu burrão já está na história Tem tantas vitórias Que até me admiro Na cidade de Campinas Tem uma menina Disse que me ama Fui pedir a mão da moça O velho fez força Quase que nós trama A moça muito faceira Sem fazer zoeira Se jogou na cama Garantiu pro meu amigo De fugir comigo No burrão de fama Chegando o dia marcado E eu saí armado Pra encontrar com ela Mas como o prédio era baixo Encostei o macho Na sua janela Quase que caí de susto Quando vi o busto Da linda donzela Me veio no pensamento Era o casamento Em qualquer capela Saímo cortando estrada Já de madrugada No burrão roano O pai dela era um torpedo Que até dava medo De ver o baiano Eu fazia fé no trinta Que tinha na cinta Com palmo de cano Trinta balas na guaiaca Dois palmos de faca Quem fazia dano Bem antes de nós casar Eu mandei soltar O burrão no pasto Quando voltamos da igreja Mandei vir cerveja Da venda do pasto Aí chegou o baiano Que veio bufando Em cima do rasto Confessou no meu ouvido Casando, fugindo É menor o gasto No burrão no pasto No burrão no pasto Legenda Adriana Zanotto